Tá no modo clássico, né? Olha lá o dinossauro, olha lá! Ali, ó! Mano, não sei, velho. Você já pensou? Ih, mano, vai ter que lutar com ele. Eu tô aí. Tá. Ele tá aqui em cima, mano. Não tá falando, velho. Mas acho que é. Se não for, ele é alguém. É alguém conhecido. Mano, agora terrou. O dinossauro tá aqui, velho. É verdade. Meu Deus do céu. O cara ligado agora. Vamos, vamos, vamos. O balde tá no clássico. Eu tinha uma terra de ponta. Mano, vai ser uma terra de ponta. É. O que vai ser da terra, Loh? Nossa, que trânsito é rapidão, né, Marinho? É verdade. Sério mesmo, mano. Da terra de primeira. Senta, Loh. Onde você for, Rô? Bora. Tem cara ali embaixo, lá, ó. Pegou a arma. Ele é bom, ele é próprio, é. Dá pra ver. Ele tá no chão. Tem que sair daqui, né. Tem cara ali em cima também, na pica. Deixa eu ver se não aqui, pra ver o que era. Pegou o kit. Tem um ali, tem um ali. Tá sem arma? Deixa eu pegar a arma aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Pegue uma arma. Boa, boa. Tô jogando no tráfago padrão, hein. Pra você saber. Mano, eu acho que eu coloquei meu fone aqui. Meu fone ficou estranho, hein. É verdade. Mas dá pra ouvir. Ih, tem cara atrás. Ai, ai. Morreu. Me derrubaram aqui, ó. Ele tá no 15 pra 50. Ah, o cara ainda tá roubando o... Ele é demais. Ele é bom, hein. Cuidado com ele. Ai, não. Se não, eu vou jogar sério. Vou até jogar a carteira aqui, ó. Mano, agora eu vou jogar sério, velho. Agora eu fiquei bravo. Certo mesmo. Na moral, agora eu vou... Agora eu vou jogar sério. Caraca, mano. Esse cara... Mano, eu acho que o Playard tava lá, velho. Tinha um carinha de noçado lá na partida. Eu voltei. Ou se não era o... O Playard era o outro canal. Eu sei quem que é. O Bim. O Bim também tem. Posso ter ele. Bim, Gelli. Pode ser o Gelli também. Eu tava vendo o Crush hoje. O Crush joga demais, velho. É verdade. Mano, tem um carinha bom online aqui, ó. O Crush, o Crush, o Crush. Não, foi o... Como é que é que é o Carinho Coringa e o Elgato? Elgato também joga bem. Eu vi hoje. Tem um carinha bom online. Se quiser botar no Squad. Tem três carinhas bons aqui. E se você entrou? Não, eu entrei. Tá indo. Você já entrou? Não. Os caras caem skin boa aqui, ó. Os caras não tão jogando no modo clássico, mas não tem boot mais não. A Garena tirou boot tudo, ó. Tá vendo? Olha a skin dos caras. É pra treinar mesmo, ó. Eles tiraram pra... Não, esse aqui é boot. Esse aqui, ó. Esse aqui é boot. As brusas do time é boot. Agora, os que não tiver brusas do time não é boot. Tinha um carinha com a brusa da Espanha ali, vermelho, você viu? Número 10. Ele era boot, porque a skin dele é lixo. Agora, tinha muito carinha com a skin boa ali. Não é boot. Eles tão treinando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Gente, quem é assim que a gente tá entrando online lá agora. Então, vou jogar sério. Eu tenho que jogar sério agora. Tem que cocer outra, véi. Mano, eu mal consegui. Aquela hora você matou um tart também, também. Só que vão não ficar com a cara aqui. Eu também caí mal, véi. Tem que pegar colete. Tem que pegar essas coisas. Vamos embora. Bora. Tô junto. O bom do evento do Miguel é que ganha o Zoro. O Zoro é... Tá bom. Mas, tipo, não é nada permanente. Vai vir depois do evento aí da... Esse da espátula. Da skin do ouro. Aí vai vir aquela roupinha que eu te falei. A de óculos. O que é que tem cara aqui? Peguei uma dor já. Tá sem arma, né? Vambora, bora. Ah, isso aqui é da hora, hein? Consegui. Consegui ela com o Sete Dias, né? Eu ouvi, véi. Calma, aí. Tem um caralho, ó. Tá ali dentro? Ele tá de K98. Não, tá aqui. Eu não sei o K98. Eu vi. Tá aí dentro. Olha lá. Nossa. Derrede. Nossa, eu guardo essa arma. Eu pegaria ela. Mas eu vou ficar de fundo, velho. Vou botar uma coluna de três, não. Não vou já ver. Tem minhação de ar aqui, ó. Peguei. Mano, os belgas também jogam demais, hein? É verdade. Eu tava vendo. Eu acertei agora direto. Os belgas. Tiozinho também. Colharam, salvou. Vou pegar com os podentos. É verdade. Nossa, a mochilinha é foda demais. Vou tirar uma munição, então. Ah, você tem duas mochilas todas? Não, só tem essa só. Você tem aquela do dragão. É bem do dragão? É essa aqui do dragão. Ah, é. Tipo, se você comprar agora, sexta-feira. Comprou qualquer skin, vai vir ela. Qualquer o nome daquela loja jovem, hein? Tem que ter uma skin. Qualquer uma. Aí vai vir ela. Olha a filé, velho. Ela ainda tá nova. A galera não vai dar ela ainda. Esse que é o bom da galera. Pelo menos, eu vou tirar a mochila. É verdade. Mano, aqui eu tiro de dois folhinhos, hein? Consegui dar um reto bonito. Vou pegar uma munição de pistola. Vai saber que eu preciso. Se quiser puxar em um pulo lá, não é? Ah, tá. Vem agora. Eu roubo, calma. Ele pegou o couve. Ele joga bem. Quando o cara... Ah lá, tem mais um, tem mais um. Calma aí, eu vou ter que usar a kit. Volta, 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 volta. Usa a kit, usa a kit. Ai, ai. Me derrubaram aqui, ó. Ah, tem que tomar cuidado. E joga bem. Os caras sabem dar bala. Se curta mesmo, eles não estão vindo. Eles estão puxando pra cima, ó. Eu acho que eu tenho um grau na gel. Tem, ó. Tá vindo ali, ó. A direita. Tá esquerdo. Ele tá esquerdo. Tá vendo bala. Eu acho que eu tenho que tampar a granada lá. Calma. Ele tá mirando em mim. Uma onda. Dei bala, dei bala. Tá vendo a esquerda, tá vendo a esquerda. Ai, ai. Me derrubaram aqui, ó. Boa, boa. Derrubou, derrubou, boa. Calma aí, ele vai tentar ajudar. Olha lá, tá vendo. Toma granada. Consegui tampar. Morri. Ai, não morreu. Nossa, mano. Mas nós jogamos bem, velho. Com a metruzinha de três. Consegui matar um foco. Boa. Boa, boa. Mas a trinta foi bonita. Sério mesmo. Porque eles tavam em cima também. Mano, mas eu tenho a minha sorte agora. Eu tô até granada, só que não deu certo não. Tô jogando no padrão, cara. Calma aí. Alguém chamou. Vamos ver quem. Acho que é o Rodrigo. Se for o Rodrigo, não é não. Vamos ver quem que é. Se for o Perereta, não é não bota. Acho que é um cara bom. O Augusto te chamou. Se você for colocar rank, se não for jogar ranqueado e chamar uns caras bons, teu cara bom aqui, ó. Eu coloco padrão. Padrão não. Eu não preciso. Mano, eu acho que eu vou trocar a minha mira. Mano, eu tô jogando no padrão, velho. Eu não gosto de jogar no padrão, não. Vou trocar. Se não é o que eu vou fazer. Vou trocar a minha mira só pra ver o que dá. Mano, acho que agora não... É lá, ele tá doido. Mas como que você viu ela, velho? Tem um olho de afirão, hein? Cara, mas... Tem como olhar ali de cima? Tem como olhar ali de cima os ônibus lombares? Ah, é mesmo. É, agora eu colidrei. Você é foda. Mas você ficou olhando pra ela? Troquei. Foi, mano. Mas, tipo... Ela tá solteira também, né? Parabora. Mano, não tem boot. Ó, tá vendo? Os caras não são boot. Bom, vamos lá. Você deu um bosta bem barbido. Não, mas eu mudei na mira. Tinha não. Tinha só um só. Eu ia ter voltado. Bem mole ali. É verdade. Porque ele veio aqui no esquerdo. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar... Eu botei na minha precisa na mira. Porque eu sei jogar. Agora sai e vê. Agora eu vou dar headshot. Chega de ficar dando um colete aqui na barriguinha. Vou dar na cabeça agora. Sai, vê. Que nem o playart. Agora eu vou jogar bem. Porque eu botei na minha precisa na mira. E se eu tiver a espiral não precisa na mira, você vai dar reto. Mano, eu morri em play drop, velho. Tá lá no meu canal, ó. Meu Deus do céu. Nunca mais. Eu falei, meu Deus, eu morri em play drop. Bora. Tá bom? Se eu botar não precisa na mira, já era. Peguei um outro também. A 1 que é boa. Nossa, peguei a corona 3. Morreu gente agora, hein. Vou pro colete ali, ó. Tem um marmo 4, ó. Meira 2x. Colete, pegue, ó. Quer dizer, bíblia. Já tem, ó. Só precisa de colete e capacete agora. Não tem nada aqui lá embaixo. Tá vendo o carro? Não, não tem nada aqui. Eu tô vendo. Tá lá em cima, ó. Tá não, tá perto. Tá descendo, tá descendo. Opa. Desceu aí? Vou ouvir o que desceu. Ó, pegou a arma na mão. Ele tava pra cima, ó. Que bem pra ouvir. Mal que tem capacete aí. Tá complicado. Tem mochila também. Tá muito ruim também. Eu tô aí todo. Tô sem capacete. Ah, tem um cara ali, ó. Lá em cima, ó. Ele empurrou. Ah, lá lá lá. Tá descendo. Tá aqui, ó. Tem dois, tem dois. Ah, eu vou tomar. Ai, ai. Tão lá em cima, ó. Ai, que burro. Ah, tomei. Ele vai matar, gente. Tá de 12. Nossa, matou ele. Deixa eu ver. Ele tá descendo o morro. Ele tá no 300. É uma mulher. Tá indo aí. Tá indo aí. Ele tá indo aí. Eu quero matar ela. Faleceu. Ela pegou pelas costas.